Um estudo da World University Rankings mostrou que nenhuma universidade estadual ou federal brasileira está no top 100. A lista mostra que 22 instituições nacionais estão entre as melhores mil. A pesquisa leva em consideração quatro áreas para classificar o sucesso acadêmico dos ex-alunos, empregabilidade, distinções do corpo docente e pesquisa realizada. No ranking, os primeiros lugares são das instituições americanas Universidade Harvard, o Instituto Tecnologia Massachusetts e a Universidade Stanford. Nos dez principais posições, são oito e duas instituições inglesas. Entre os brasileiros, o melhor lugar ficou na Universidade de São Paulo. Ano, o estado havia sido quatro posições na frente. O segundo brasileiro também é de São Paulo, a Universidade de Campinas, que foi o trecentésimo quadragésimo sétimo. Subiu para a trecentésima quadragésima quarta posição. Entre os brasileiros, o melhor lugar ficou na foto da Universidade de São Paulo. Rafael Arbex Estadão. A Universidade Federal do Rio de Janeiro caiu de 360 TH para 300, de 76.421, e foi para quadringentésimo vigésimo quarto. O Federal do Rio Grande do Sul subiu da posição 474 para 467. Recomposição orçamentária em relação ao resultado pesquisa. Ministério da Educação informou à Agência Brasil o trabalho atual é recompor orçamento do portfólio, que sofreu perdas no governo anterior e atos para reduzir os efeitos pandemia atingiu todos os dimensões do TH no país. O MEC também acrescentou que todas as ações implementadas visam expandir as oportunidades de acesso e permanência dos jovens no ensino superior. Este ano, R$ 2,44 bilhões já foi anunciado em investimentos para fortalecer o ensino superior à educação pública e tecnológica no país, recuperando a tendência de cortes-contingências nos últimos anos. Avaliação para o pesquisador Fabrício Garcia, parceiro fundador da plataforma Questione. O Brasil precisa melhorar os sistemas de avaliação do ensino superior. A avaliação é muito importante para nós termos indicadores mais claros sobre o que está acontecendo no ensino superior. Uma ferramenta que existe neste momento é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. O problema, segundo o professor, é que a universidade não foi incentivada a tomar uma boa prova. A responsabilidade geralmente é apenas por trás da educação educacional instituição. Confira as 10 melhores universidades do mundo, de acordo com o ranking Harvard Instituto Tecnologia Massachusetts, Stanford, Cambridge, Oxford, Princeton, Chicago, Columbia University, Universidade da Pensilvânia e Yale. Os 10 melhores lugares entre as mulheres brasileiras 109 Universidade de São Paulo, 344 Universidade de Campinas, 376 Universidade Federal do Rio de Janeiro, 424 Universidade Estadual de São Paulo, 467 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 503 Universidade Federal de Minas Gerais, 696 Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 698 Fundação Oswaldo Cruz, 718 Universidade Federal de Santa Catarina.